Mais um vídeo de doutor Hidalberto sobre emagrecimento, doutor. Passa uma dica aí pessoal que quer ficar magrinho, em forma. Pra ficar magrinho? Uhum. É andar de carro, de moto, nunca andar de pé, só de carro. Não faz bem a saúde não. É, porque a dor de carro não tá movimentando com o corpo, né? Ah, o cara fica em forma, né? Fica em forma, né? Cada vez ele pensa que ele é gordo, vai esmagrecer, ele tá engordando. Você tava falando agora também sobre a caminhada de moto, também faz bem, né? Ah, caminhada de moto. Faz bem pra saúde. Faz bem pra saúde, como eu tô falando.